Horas e horas de carnaval, muita bebida e o resultado no dia seguinte é ressaca e sensação de cansaço. Antes de cair na folia, fique atento a algumas dicas. Nunca beba de estômago vazio. O álcool é absorvido de forma muito rápida pelo estômago, causando sensação de mal-estar. Faça uma alimentação rica em carboidratos integrais. Eles fornecem energia e resistência ao organismo. Beba bastante água, água de coco e isotônicos antes e após a folia. Manter a hidratação é muito importante e ajuda a ter menos ressaca. No dia seguinte, invista nas frutas ricas em líquidos como melancia, abacaxi e melão. Coma muitas verduras, legumes e ovos. O ovo possui uma substância que vai ajudar a acelerar a função hepática e reverter a intoxicação do fígado causada pelo excesso de bebida. E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho